Música Ora boas pessoal, então antes de mais queria deixar aqui um... Só umas palavrinhas acerca do encontro do Nacional de Motovloggers que pelo que me disseram e pelo que eu vi foi um grande sucesso. Queria desde já felicitar quem teve a ideia e o pessoal envolvido porque realmente foi uma boa iniciativa e eu tenho bastante pena de não ter pedido ir mas infelizmente não pude mesmo ir e com muita pena minha. Mas pronto, eu fico muito feliz por ter sabido que foi um grande sucesso o encontro e que tanto quanto eu sei que correu tudo bem e sou acima de tudo. E pronto, espero que para o ano haja mais ou até ainda este ano a ver se desta vez eu consigo ir. É que agora esta vez foi mesmo impossível e tive mesmo muita pena de não poder ter ido. Agora, começando com o tema do vídeo, eu queria perguntar-vos como é que vocês lidam com o calor. É que estes últimos dias tem estado bastante calor, não é? Principalmente esta última semana e a outra anterior. Tem estado um calor... Assim um bocado agressivo. E isto uma pessoa a andar com o embulsão e o equipamento todo... É pá, principalmente quando se está em cidade e se para nos semáforos e isso... Fica... Fica complicado, é pá, uma pessoa... Passa mesmo muito calor. E o que eu vos queria perguntar era se vocês têm alguma estratégia, digamos assim, para suportarem melhor o calor. Já ouvi dizer para, por exemplo, umedecer a t-shirt e depois vesti-lo e pôr por baixo do casaco e isto assim. Mas isso é capaz de funcionar numa viagem grande. Agora, para o dia-a-dia não é muito prático, não é? Porque senão, quando chegasse, tinha de trocar a t-shirt e isso tudo, para não andar com a t-shirt possivelmente ainda úmida durante o dia todo e isso assim. Também poderia andar sem embulsão, não é? Mas, para além de haver sempre o risco de me esbardalhar, também apanho escaldões, que eu apanho escaldões com muita facilidade e no outro dia estava a fazer um passeio de moto aqui na zona de Lisboa, atravessei mesmo Lisboa. É pá, e fiz ali, foi desde onde? Desde o Mosteiro dos Jerónimos até Carcavelos, portanto fiz aquela parte da Marginal, sem embulsão e soube extremamente bem, não é? Muito fresquinho comparado com o que estava, mas em contrapartida, apanhei um bruto do escaldão nos dois braços. O que foi bastante desagradável. Mas pronto, é pá, eu sabia que isto podia acontecer, não tinha ali protetor solar na altura e eu até já me estava quase a sentir mal com o calor, porque eu andei muito dentro da cidade. Já estava mesmo a sofrer imenso com o calor e então, olha, optei por tirar o blusão, podia ser que tivesse sorte, mas não tive lá muita sorte e apanhei também o escaldão. Mas pronto, o que eu queria saber era se vocês têm assim alguma estratégia que usem para suportar melhor o calor e se tiverem partilhem nos comentários o que é que vocês fazem para contornarem estes dias mais quentes a andar de moto, que está há um tempo espetacular para andar de moto, só que isto é uma pessoa com o equipamento todo também sofre um bocado, não é? Mas agora, este só que tem estado ultimamente, isto é uma maravilha. E pronto, era só isso, espero que tenham gostado. Eu agora, se calhar vou começar a fazer mais vídeos em português, se calhar vou passar a fazer como esta semana, que fiz os dois vídeos, um em português e um em inglês. Se calhar vou começar a fazer assim, assim, abrange uma audiência maior, tanto o pessoal cá de Portugal que prefere os vídeos em português, como o pessoal de estrangeiro que não sabe português. Assim, vou experimentar, ver se isto corre bem, se correr bem vou então continuar assim. E pronto, é tudo. Espero que tenham gostado e obrigado por assistirem. E pronto, é tudo.